A obra recebe o título de Educação Ambiental e Sustentabilidade nas Escolas. Da autoria de José Carlos Arouxa Filho, engenheiro florestal e agroecologista, o texto demonstra práticas ambientais nas unidades de ensino e é um guia para estudantes e professores. O livro Educação Ambiental e Sustentabilidade nas Escolas, ele já está à venda nas principais livrarias de Caxias. Dentre os exemplos de escolas sustentáveis estão as unidades de ensino municipais, Escola Paulo Marinho, na zona urbana, e a Escola Zeferino Borges, no povoado Sussuarana, na zona rural de Caxias. As práticas demonstradas no livro são desenvolvidas dentro das Convidas, Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. Visitei e fiz alguns trabalhos, algumas demonstrações de métodos em várias escolas sustentáveis de Caxias. Paulo Marinho, que é uma escola sustentável, que é da zona urbana. Fui na Atenor Viana, que vi umas hortas agroecológicas e orgânicas lá. Fui também em escolas da zona rural, como a Escola Zeferino Borges da Cunha, lá no povoado Sussuarana, que é uma escola que trabalha com a questão da horta pedagógica escolar e também com garrafas pet, reutilização de garrafas pet e também reutilização da água de bebedouro. São mais de 200 páginas com informações importantes sobre educação ambiental, cidadania, hortas pedagógicas, sustentabilidade ambiental e legislação sobre o tema. É uma ferramenta de subimportância para o professor trabalhar na escola como um laboratório, principalmente um capítulo que trabalha só com hortas pedagógicas na escola. Os professores podem trabalhar essa temática e transformar os alunos e cidadãos ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. A proposta é fazer os interessados pelo tema refletirem criticamente sobre o que cada um pode fazer para transformar sua visão de mundo sobre o meio ambiente. A previsão é realizar o lançamento oficial no mês de setembro deste ano. Como eu tenho um público literário em Caxias, tanto por professores como os ambientalistas, tanto com os munícipes de Caxias, então eu vou lançar esse livro em setembro, na primavera, na Academia Caxienses de Letras em Caxias.